Começando Prateleira, mais um e hoje é especial. Mais um cara que nunca passou aqui no Camisa 21 e está presente com a gente nessa mesa. Palmas para o Alex. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado. Alex, nunca participei porque nunca fui convidado, mas conheço o seu tio. É isso. Conheço o seu tio, hein? É isso, conheço o meu tio. Já vem me provocando duas vezes, porque veio com a camisa do Real Madrid, pode esperar. E veio com a camisa do Rodrigo, que além de ter provocado o Flamengo também. Agrediu o Magal. Mandou segurar-se atrás de mim na noite. Isso aqui foi de propósito, foi bem pensado. Liga não que eu trouxe uma mala de coisas. Que isso? Caramba? Não, é, então, por quê? Desculpa. Alex Tseng é conhecido, muito conhecido, por ter sido apresentador do futebol do mundo. A gente pode conversar isso depois. Conhecido por ser apresentador do futebol do mundo, que todo mundo aqui assistia pra caramba e ficava tentando ganhar aquelas camisas que eram sorteadas. Eu tenho certeza, principalmente o Leôncio ali. Nosso roteirista, porque ele também é da minha estirpe, né? Eu ficava fazendo isso sem parar. Eu não tenho convidado melhor pra gente conversar sobre camisas memoráveis. Muito obrigado. É que é legal essa camisa. Tô com uma camisa memorável, ela tá na nossa lista, a gente vai discutir. Eu trouxe algumas também. Por favor, então vamos começar. Eu tô numa fase de tentar organizar, sabe? Não, vamos começar. Tira uma aí da sua gaveta, que é maravilhosa. Eu tinha sete armários. Não podia ter falado isso. Sete armários? Eu tinha sete armários na TV. Só que aí eu ficava trocando a etiqueta, né? E botando o nome dos outros. Para não dizer que eu tinha sete. Aí veio a pandemia, pediram pra esvaziar os armários. Aí eu falo, você tem dois armários? Eu falo, não, tem um só. Era outra na etiqueta que eu tinha botado. Cara, eu lotei três porta-malas. Ah, essa aqui, ó. Puta, desculpa. Pô, de novo? Real Madrid? Ah, mas pera aí, que essa é uma clássica. Essa é uma clássica. Mundial de Clubes. Dois mil? Autografado. Autografado. Cacilhas. É, Cacilhas, Carimbe e Ierro. Legal pra caramba. Essa aqui, ó. Irada. Essa aqui eu não tenho coragem de lavar, cara. Eu não tinha nem coragem de usar na TV. Porque se a gente se lava, como que faz com esses autógrafos? Linda ela. Linda, linda. Eu ganhei no bar do Luciano no Vale. Nossa. Na véspera da final, eles fizeram uma festa lá. No bar do Luciano e eles estavam te sorteando em duas camisas. Eu fui com um amigo. Na Rádio Globo lá. Ah, eu vou. Boca Livre, né? Joanaí, você gosta de Boca Livre? Vamos lá, dar um sorteio em duas camisas. Repete, eu ganhei. Tá aqui, obrigado. Porra, não é demais? Demais, demais. Maravilhosa. Não, que isso. História aí, né? Vamos pras nossas prateleiras e explicar pro pessoal. O que que tem aí? A primeira prateleira do nosso programa de camisas memoráveis é Fashion Week. Que é aquela camisa que seria facilmente colocada nas passarelas de moda. Porque é uma camisa linda. Que vai pra balada, é isso? Dá pra ir pra balada? Não, a que dá pra ir pra balada é aquela que é pronta pra conhecer o sogro. Que é a segunda categoria. Que é aquela que, pô, você vai sair, a tua esposa fala, mas você vai assim? Você fala, é óbvio, eu tô com a camisa do clube do Cienciano do Peru. Que isso? Atenção, atenção pras deixas, Brasil. Cienciano. Essa aqui, sabe quem deu? O seu xará. É mesmo? O Bira? O Bira. O livro foi lá no Peru esse dia e falou, ela trouxe uma camisa pra você, ó, Cienciano. Nossa, irado. Irada aonde? Irada porque é do Cienciano. Olha esse sol maia aí no peito. Não, sol maia no peito, que é isso. Sim, mas é legal, tá? Olha isso, família. Ah, bem legal a camisa, eu gostei. Porra, não. Você não gostou da camisa, sabe? Não, não. Ô, Bira, faz educação isso, é presente dado, não só os... Como é que é presente dado? Eu não sei o olho, não sei o que. Cavalo dado, não só os dentes. Mas ok, obrigado, Bira, valeu, um abraço pra você, viu? Terceira prateleira. Combina com crocs. Assim, crocs é sempre um gosto meio duvidoso. Sim. Só que às vezes fica legal, pô. Não uso. Crocs de camisa de time? Não uso. Não, com camisa de time. Não uso. Tipo, relaxadão. Você tá ali na praia, ali, ó. Camisa de time crocs. Puta, mas a camisa aí, camisa de time na praia depois, viu? Também dá. Deu cheiro a... Ah, é, o cheiro fica forte. Eu não uso no dia a dia, não dá pra usar. Pira tudo camisa do asa de... Aí você vai lavar e não vai rolar. Queria mandar um abraço pro meu grande amigo, muito humilde, que eu nunca vi ele sem camisa de time. Ele tava sempre camisa de time. Não, isso é verdade, né? Ele já foi barrado em lugares, porque não deixa entrar camisa de time. Ele tava com a camisa do PSG, o dono da boate falou, cara, segurança, né? Pô, não pode entrar? Não pode entrar, porque pode gerar conflito aqui dentro. E até o que? Um torcedor do Monaco? Do Monaco. Lá na Vila Mix. Quarta categoria, abadá. Aquela camisa surrada. Trouxe um abadá também. Trouxe um abadá. Cadê um abadá? Tem um abadá mesmo? Não, esse é bem abadá. Esse é abadazinho. Nossa, mas... Nossa, totalmente. Essa daí mexe com o meu coração. Olha. Puta que pariu. Oferecimento Fernando Nardini. Eu já vejo isso aí, Fernando Nardini. Já vejo Salvador, asa de águia no trilho elétrico. É, é. Quinta categoria, Lei Maria da Moda. Aquela combinação completamente bizarra, nada a ver. Uma camisa que você fala, meu, o quê? Quem teve essa ideia? Veja horrorosa. Tem muitas. Tem algumas de bastante. Essas que a gente tem aí pra escolher, tem umas muito feias. Mostra um exemplo da gente, mano, de uma horrível, que você acha horrível. Uma horrível? Horrível, horrível. Que você fala assim, caramba, isso aí é agressão. Se eu parar na rua, vou preso. Não sei, eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. É que essa aqui é muito retrô, né? É bem retrô. É que a cordinha realmente é ovorão. É, pois é, então. A cordinha é ovorão. Realmente, não combina muito comigo, não. Isso aqui é feia, vai. Feia. Isso é da Udinese. É o amoroso que me deu, não posso falar que é feia. Mas é feia, cara. Mas é feia, amoroso. Meu, ele falou assim, ele tava... Mais ódio do que me deu. Ele tava em Udinese, o evento da Udinese. Ele falou, pô, vou te mandar... O pessoal vai te mandar uma camisa. Não me lembro, acho que um pouco antes da pandemia. Ele falou, pô, que legal. Manda. Ele falou, não, manda um endereço, não sei o quê. Meu, dois meses depois chegou a minha correia. Um aviso. Não chegou o negócio, chegou um aviso. Ah, Davi, do imposto tá caindo esse golpe. Trezentos pau. É isso. É isso. Ele falou, pô, eu falei, Márcio, pô. Ele falou, que eu não sei. Ele falou, chegou uma camisa de presente, trezentos reais. Ele falou, puxa, eu falei, trezentos reais o imposto. Ou é isso, joga fora. Eu falei, isso o quê? Paga, né? Trezentos pau. Aí quando chega a caixa, ele só... Vamos ver agora, vamos começar o nosso programa. Colher uma camisa. Você quer escolher uma, Alex, pra gente começar? Vamos dar uma moral pra colônia? Vamos dar. Que não é a minha, mas vamos respeitar a colônia. A do Japão. Vamos pra a do Japão de 2022. Meu, é legal. Para caramba. A camisa de 2022 foi inspirada na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Meu espelho. Você sabe algum desenho desses? Não. Vamos ver quem sabe mais? Você sabe, vai. Eu mesmo? É. Se não me engano, tem One Piece ali. Pode estar enganado. Cara, eu sou muito ruim de desenho japonês. Tem um Naruto ali. Eu tô chutando totalmente. Não sei se... Mas One Piece tem. Naruto tem mesmo? Dragon Ball tem. Se tivesse um Jaspion aí, eu me ajudava, né? Porque o Jaspion não era desenho animado. Ele era... Outra Man, Changeman, essas coisas. Mas faltam os Jaspions. Com certeza. Mas faltou, faltou. Meu, o Japão faz umas camisas... Todas tem uma história muito legal da cultura. É legal pra caramba isso aí. O conceito do uniforme é origami. Que são dobraduras de papel. Então por isso que tem esses recortes assim dos desenhos. Como se fossem dobraduras. Gosto. Bom, vamos lá. O Japão é legal pra caramba. Dá pra gente falar já sobre qual categoria que a gente botaria essa. O Japão? Bom, eu como um jovem de 48 anos que assisto desenho japonês... Vou falar isso que é a minha idade. Eu colocaria no Fashion Week, né? Você colocaria no Fashion Week. Tá brincando. Eu não saíria com isso na rua nem errado. Eu acho que eu, dependendo do relacionamento e da pessoa... Dá pra conhecer o sogro. Dá pra conhecer o sogro. Mas eu vou falar um negócio... Que isso, sério? O sogro ia falar assim... Você tá saindo com o que, minha filha? É, eu acho que tá um abadazão. Não, um sogro ou um japa, né? Não é. Porque assim, eu acho que tá meio abadazão. Não, não, não. Que é um desenho. Não, não. Um monte de desenho ali. Abadar é outra coisa. Abadar eu já vi que tem duas. A camisa azul, florescente. A gente é muito mau caráter. Antes do programa é... Camisa linda. Pô, usaria no meu casamento. Aí começa o programa, é uma camisa de desenho japonês. Mas eu... Camisa ridícula, cresce, meu irmão. Mas eu falo que todas são lindas. Todas são lindas, porque eu não recebo, né? Fala que é feio. É isso. O cara não manda, total. Cara, mas acho uma carinha de abadá ela. Pior que é. Não, abadá é aquela lá que vocês vão mostrar daqui a pouco. Não, ela tem uma carinha de abadá, Alex. Pô, você não vai dar o braço à torcida. Não, tá. Pra ver se você tem pregoção, se fosse um desenho do Scooby-Doo. É, se fosse do Scooby-Doo. Se fosse um Tom e Jerry ali, você... Se fosse um He-Man. E aí? Eu gostaria melhor a camisa ou pior? É, o Tom e Jerry seria legal. Pica-pau. Isso é preconceito com o Japão. Pica-pau. Não, o Japão é legal pra caralho. Bom, então tá. Não combina com o Crocs, nem tu. Nem nós, nem tu. Combina com o Crocs. Não, não combina com o Crocs. Combina? Não combina com o Crocs. Tem Crocs de... Tem Crocs de desenho japonês também, pô. Pô, você imagina com a camisa do Japão colorida com o Crocs da... Com o Crocs do Goku, velho. Não temos acordo? Não temos acordo. Não temos acordo. E aí é dois contra um. Aí ou vai valer a maioria ou a gente vai ser educado e fazer nem nós, nem tu? Não, não. Pode ser a maioria. Pode ser a maioria? O que ficou mesmo? Já esqueci. Valdinho, abadá. Você não daria uma camisa dessa? Abadá? Já põe, desenho já põe. Jorge Campos. Curiosidade sobre a camisa de Jorge Campos. Ele que desenhava as camisas dele. Não era um belo artista. Por isso que é um bom goleiro. Por isso que é um bom goleiro, exatamente. A maior inspiração de Campos era a praia, porque ele é de Acapulco. Nossa, eu bato o olho e vejo praia aí, sabia? Acapulco? É do Chá, bicho. Então, o que tem de Acapulco aí? Acho que foi só uma piadinha. Foi só uma piadinha. Mas ele falava em entrevistas que ajudava a confundir os atacantes, essas cores. Realmente, porque isso chamava atenção. Isso chamava atenção. Eu tô todo junto, tá olhando. Acabava chutando uma bola nele. Mas eu o levaria pra conhecer um... Sério? Não, desculpa. Você tá muito ousado nos seus dates. Sério? Eu acho, na minha humilde opinião, que é um pouco de lei Maria da Moda. Porque vermelho não combina com verde nem com amarelo. Não, vermelho nunca tá com verde. Nunca. Nunca. Mas posso falar um negócio? O que eu acho dessa camisa é que eu não colocaria em lei Maria da Moda, porque lei Maria da Moda é difícil de usar em qualquer lugar. Esse, por exemplo, se você for pra Salvador, você consegue usar. num carnaval... Você passa no cordão, né? Você passa no cordão, amarradaço. Então, assim, eu colocaria a badá. Lei Maria da Moda, você nem entraria no... A badá. A badá. A badá. Fechou. Outro a badá. Agora, pô, agora, peraí. Essa camisa do Japão, aí depois essa do Jorge Campos, os dois... Essa camisa do Japão, pô, tá vendo o nível. Não, a gente... Essa do Japão, então. Camisa do Bahia, 2013, 2014. Feita pela mamãe Nike. É o seguinte. Ele fazia uma menção aos 25 anos do bicampeonato brasileiro do Bahia, conquistado em 1988. Ô, Bobô! Bobô era o craque dessa camisa aí. Souza Caveirão também. Souza Caveirão usava essa. Você lembra? Caramba. Cara, eu não sei o que fazer com isso. Cara, eu sou muito fã da camisa do Bahia. Real. Gosto desse tricolor vermelho, verde, azul. Ô, vermelho, azul... Você passou no meio aí ou pulou? Isso. Azul, vermelho e branco. É o esquadrão de aço, né? Sim. É assim. É, há controvérsias. Pode falar uma coisa? Eu não gostei muito das listras muito fininhas. Eu sempre acho que fica um pouco estranho das horizontais. Você acha que tem muito fulminência pra você? Não, é porque fica um pouco confuso, eu acho. Mas eu gosto da Gola V. A Gola V eu uso até pra... A Gola V é boa. Mas Gola V é assim, alta, não? A baixa, é muito baixa, acho feia. Não, abaixa o Dodô que gosta. É, acho feia. O Dodô gosta mesmo. Agora, esse net shoes na manga aí... Feio e do concorrente. É, exatamente. Horrível. 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 Viva Centauro. Se tivesse escrito Centauro, linda. Se tivesse desenhado um Centauro. Linda. Bom, vamos pras categorias pra gente ver o que a gente vai fazer com ela. Parece um pijama, eu usaria com Crocs numa tarde de sábado em casa, tomando um chocolate quente. É, boa. Na tarde em casa com chocolate quente, eu não. Chocolate quente em casa, sábado à tarde, né? Não, sábado à tarde, puta calor, né? Você põe o chocolate quente em São Paulo. Combina com Crocs, então, né? Chegamos a essa conclusão, né? Talvez eu fosse clubista e quisesse conhecer o sogro com ela. Porque eu gosto do Bahia, tenho um apresento. Mas é combina. Cara, eu conheceria o sogro com ela se meu sogro torcesse pro Bahia. É. O cara é torcedor do Vitória. Chega lá e fala aquela moral. Combina com o Crocs, então, a camisa do Bahia. Deixa eu mostrar uma que combina, então. Essa aqui, eu vou perguntar pra vocês. Essa outra, cheia de camisa do Milano. Essa aqui. Camisa do Milano. Legal, né? Legal. Maldini? Legal. É a Braba? Aqui, ó. É por ele mesmo? Nossa Senhora. Cara, isso é muita história, hein? Essa camisa aqui, cara, é muito maluco isso. O Fernando Furtado, o empresário do Scant. Conheci ele ano passado. Aí ele pegou e falou pra mim. Cara, eu quero te dar um presente. Um show do Scant. Ele falou o quê? Camisa do Maldini. Aí você olha pro cara e fala assim. Aham. Legal. Deixa eu conversar com o Samuel aqui, que é mais legal. Ele, você não acredita, né? Eu... Não. Onde é que você tá fazendo amigos? Porque meus amigos não são assim. Aí ele falou assim. Meu, você tem noção que eu... Eu fui muito amigo do Leonardo, na época do Milano. E aí, nossa, eu não sei, tem lá do Milano, tem uma camisa do Maldini. Eu falei assim, tá bom. Só que ela tá meio estragadinha e tal, não sei o quê. Falei, tá bom. Aí chegou a camisa. Ele levou pessoalmente. Uma coisa do pet começar a soltar 25 anos depois. Meu, eu levei numa loja que recondiciona. Aí você lava, né? E todos esses pets são originais. Todo isso aqui é original. Lava. Meu, ficou nova. Tá novinha, cara. Tá novinha. É lógico, depois isso aí, como que você faz depois que lava isso aqui? Você vai lá e pega uma pessoa que tem uma caligrafia mais bonita, só retoca, né? Ih, já não vale nada. Já não vale nada. Meu, olha isso aqui. Não, do Maldini é brincadeira, velho. Que isso. Vamos pegar uma bonita agora. Posso puxar uma? Do Galão da Márcia ali? Galão da Márcia. Cadê? Cadê? Ah, eu acho pica. Essa do Galo realmente... Eu acho pica. A do Galo em homenagem ao mapa de Minas Gerais. Pô, come-se bem lá, viu? Hã? Come-se bem lá. Nossa, eu sou de Araguario. Moro ali, ó. Naquele biquinho ali do pássaro ali, ó. Liberland, Iberaba e a posta de Araguario. Cara, eu fui no tal do Mercado Novo. Nossa, tá maluco. Lá em BH? Nossa. Aí tinha uma loja de gin com o seu... Nossa. Eu, Mário Márcia, Luciano Amaral, Eberão do Mar. Nossa, cara, ela realmente tem a cultura de bar, né? Sim. Todo dia tem gente no bar lá, cara. Porra, é legal. É muito bom, cara. Meu Mercado Novo. Savasse, meu Deus, que saudade. Faltou um ar-condicionado no Mercado Novo, mas não combina, mas... Sábado da tarde, Sábado da Tarde, né? Mercado Chama Novo, mas não é tão novo assim. Mas é legal pra caramba. Boa. Essa do galão, hein? Nossa, acho que ela ainda linda. Fruto de um concurso promovido com a torcida e ganhou essa camisa aí do Mapa de Minas Gerais. Legal. Braba. Fashion Week. Celebra os 113 anos do galo. Fashion Week. É Fashion Week entre a pessoa com essa camisa e as pessoas com cidades de Minas Gerais vestidas assim. Ah, não. Obrigado. Aí eu tô mandando a missão. E o Mapa, ele é aplicado de forma texturizada. Como assim? Tipo, ele tem um relevo no Mapa, entendeu? Todo detalhe do Mapa... É de quando essa camisa? Era de 2013. Cara, é linda. Não, inventei, né? Não me pergunte se é uma didata que eu não sei. Eu tava vindo pra cá e recebeu a ligação do André aqui. Pera, oi, tudo bem, Alex? Tudo? Sabe que você olha o número e fala... Ah, sou o assessor do galo. Falei, pô, que legal. Você tava no show do skunk e tal. Pô, que pena. Te encontrei, mas pode me passar o seu endereço que tá chegando na sua casa a camisa do Atlético assinado pelo Hulk. Mentira. Não, mano, eu só tenho uma menina. É, é, é. É foda, é foda, é foda. Eu falei, tá bom, obrigado. Na moral, velho. Ô, Rude, tu já vendeu o quê? Toba. Oi! Repita. Ai, shortinho. É, que beleza. Bom, vamos lá pra categoria. Viram bem? Sim. Fashion Week. Fashion Week, né? Também acho que é Fashion Week. E essa aqui? Então, isso daí é uma bola... Da Copa de 82, do mesmo cara do Fernando. Tem o autógrafo de cada um, de cada país? Da Copa, é, da Espanha 82, é do Fernando também. O cara chegou com a camisa do Maldini, essa bola e outra camisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Cara, que loucura. E essa camisa da Copa de 82 assinaram para todos os jogadores da seleção brasileira. Inclusive o Tele Santana. Serginho, Chulapa, Falcão, Cerezo, todo mundo assinou. Aí ele pegou e falou assim, a bola tá meio velhinha, você quer ficar com ela? Eu falei, fica, eu vou levar numa loja lá e recondiciona. Levei na loja e cheguei na loja e o cara falou assim, não, nem pense em mexer nessa bola. Eu falei, calma, eu só vim mostrar. Não pense. Eu falei, por quê? Porque a câmara lá dentro já ressecou, o couro aqui ressecou. Se eu tacar ar aqui dentro, descola tudo. Isso aqui não tem como colar, isso aqui é couro já. Vamos ver, traz uma bomba aí, vamos ver. Tem 40 anos, tem 40 anos nessa bola. Bom, tem Copa de 82, cara. É muito louco isso. Vamos falar do meu Santos, essa que eu estou vestindo, inclusive. Que é a do Santos de 2012, centenário do clube. Como que é o? É o Cinti? A ideia é para ser o Cinti, mas não vai ser. Mas quando a gente viu o Neymar com essa camisa aí, estava mesmo. Não, e é o seguinte, a cor remete às origens do clube. Porque se vocês bem se lembram... É o Mar de Santos, isso? O Santos era azul, branco e preto. E aí, a primeira camisa do Santos, inclusive, é branca e azul listrada. E aí, em homenagem ao centenário do clube, o Santos resolveu retomar essa tonalidade azul-turquesa para fazer referência... Você pesquisou tudo isso? Não, esse eu já sei, mas aí o que eu vou falar agora foi o que está no roteiro. Referência à herança colonial e portuária da cidade. E as cores da famosa fonte de Tororó, situada no sopé do Montserrat. Meu Deus, traduza tudo. Um dos atrativos turísticos da cidade de Santos, interligando ainda mais a história do clube do seu país. É, Netshoes, é a firma? As 30 pessoas que estavam vendo o programa, metade ligou a TV. Ou dormiu. Netshoes é o quê? Vou correr. Ah, isso é feio. É feio? Não, Marcel, é essa que a gente está avaliando. É feio? Ah! Liza, seu, sem patrocínio. Mas eu ainda prefiro a camisa do City. Eu acho esse azul dessa camisa do Santos bem bonito, cara. Muito obrigado pelo gancho, mas assim, agradeço bastante. A Doutor Santos é muito mais bonita. Não, hora de comparar. E a gente vai botar o azul do City mais bonito? Autografada pelo Gabriel Jesus. Agora ficou mais bonita. Agora ficou mais bonita, não ficou? Eu sou flamenguista. Quem é Gabriel Jesus, perto de Neymar Jr.? Ah, que legal. Bonita camisa também. Alô, Elano, obrigado. Não, mas espera aí. Elano, tá bom assim? Elano, o Elano de presente. Ó, Alex, deixa a esticada. Fih, por favor, hora da democracia. Santos ou City, qual camisa é a mais bonita? Santos, né? Tem história, né? Nada do Santos. Tem o azul do lado do Santos. Você acha que o azul é melhor, né? Eu acho, mas é bonito. Bruninha. Acho que o City, achei mais bonito o azul. City? Tá vendo? City. Tá vendo? E Santos, né? Ele é santista. Santos. Kevinho. Santos. 4x2. Santos. 5x2. Felipe Augusto. Selfie. Santos. Com muita vontade. Eu só lamento por eles, porque quem escolheu o City, eu ia pedir pra abrir a caixa e escolher uma camisa. Ó, o único City. É assim que a vida funciona. Ó, o único ponto. É assim que a vida funciona, não é? O único ponto. Como eu perdi? O único ponto negativo pra mim é que o Santos joga futebol, não tênis, né? Isso daí é mais camisa de tenista. Eu vejo o Gustavo. Essa polinha. É, eu vejo o Gustavo Kirten jogando aí. É, essa polinha. Não, não é porque uma partida contra o Regime. Era a época que o Ney jogava assim. Com a golinha alta. Com a golinha alta, ó. Aqui, ó. Marra. Tá ligado? Era assim, ó. Só dando caneta na galera. É, vem cá, trouxa. E perdendo 5x4 na Vila. É, na Vila. Na Vila. Perdendo 5x4 na Vila e sendo campeão na Libertadores. Nossa Senhora. Seu time foi fundado em 2019. E o seu acabou em 90 e 70. Ainda bem que ninguém perguntou o meu time. Segue. Bom, camisa do Santos. Pra mim, é difícil opinar porque, né? Então, a gente vai opinar. Eu vou falar fashion win. Maria da moda. Como meu sogro provavelmente é velho e é de São Paulo, né? Porque eu estou em São Paulo, eu levaria pra conhecer o sogro. Você levaria pra conhecer o sogro? Não, eu vou conhecer... Na verdade, eu vou conhecer meu sogro, exatamente. E você, Alex? Você acha realmente... Maria da moda. Você acha? Eu acho. Argumentos. Maria da moda. Caralho! Argumentos. Argumentos. Eu não sei. Preto com azul, com branco... Eu não sei não é argumento. Pronto pra conhecer o sogro. É. Bom, hora de falar sobre Arsenal. O Arsenal. A camisa do Arsenal, de Thierry Henry, 2005 e 2006. Eu podia ter trazido, é linda. Você tem essa, né? Você tem essa, sério? Essa camisa do Arsenal, vinho, cara, sensacional. Bota aí pra nós, Tadjão. Eu acho que eu tenho o do Gilberto na época. Gilberto. Dá um zoom aí. É linda. É linda. 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 Espetacular. Espetacular. Cara, é que até o patrocinador, o O2 aí, fica muito lindo. É legal, é legal demais. Puta, essa aí é... Essa é Fashion Week fácil. Essa é Fashion Week fácil. A 90 da Total 90 ali no fim. É, a 90 da Total 90. Tudo bem que a que eu tenho é meio GG, então não fica tão legal assim, mas tudo bem. Em mim fica tesão. Eu não curto muito o escudo centralizado, assim, querendo ser um pouco crítico. Mas agora voltou, né? Agora voltou. Voltou, é. Voltou de novo. Voltou, voltou. Pô, é... Não, pra mim... Não, não, é Fashion Week. E você, Magal? Eu também acho Fashion Week. Fashion Week. Fashion Week. Arsenal de Thierry Henry. Foi irado. E, ó, cor vinho foi escolhida em homenagem ao antigo estádio, já que em 1913, ano de sua inauguração, o Arsenal atuou com camisa vinho. Isso aqui não é Fashion Week? Isso aí. Isso é Fashion Week. Não é Fashion Week? Sabe quantas camisas eu trouxe? 21. Não é camisa 21? Ah, que isso. Palmas. Como eu não tenho a camisa 21, tenho 33 e tal, então... Não, não é essa da... Ah, é do... Do Rafael Cabral. Rafael Cabral. Levou no programa também, senão não entra mais. Chegou um momento que assim, entrou no estúdio, trouxe a camisa, pô, seja bem-vindo. Nossa, é muito irado isso, velho. Não é linda? Não, na moral. Agora, sabe uma coisa que eu ia falar? Esse negócio também de, ah, o Arsenal não sabe o que é vinho, é porque em 94 o vinho, caiu uma barra de vinho. Aí qualquer time pode usar qualquer cor hoje em dia. Você tem uma explicação. Um fato que eu vou usar pra falar isso. é a camisa do Flamengo. Dos Correios. Pelo amor de Deus, cara. Vamos falar sobre a camisa do Flamengo dos Correios. Em 1915, o Flamengo azul do céu e o amarelo do ouro representavam. Aí você pode usar qualquer cor do time agora? A Juventus lançou uma recentemente, uma azul com amarelo, parece a camisa da Caixa econômica. Sim. Flamengo 2010. Essa era feia demais. Era dura. Era dura. Não, aquele era banho. Você vai no Maracanã e aí tem aquele mar de camisas brunegras e algumas brancas, que se mistura, legal. E do nada, nesse ano, tinha uma porrada de gente com essas camisas que não tinham nenhum sentido. Você vê na torcida. Cara, tá aí a camisa mais horrorosa da história do Flamengo. Sim. Salve de palmas. Parabéns. Ai, porque o clube de regatas usava, deixa no mar, essa camisa. Deixa no mar. Até rousa rubro negra. Total, velho. Não, essa era pula, não dá. E tirando que lembra uma fase do Flamengo maneira, né? Toró, Williams. Nossa. Não, o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro. É verdade, né? Tem umas que não dá. Essa era aí que não dá. Tabajara, parecia a camisa do Tabajara Futebol Clube. Mas essa era aí mesmo. Nossa, o Adriano com ela. Você falava assim, Adriano, quanto é que estão te pagando que você tá usando essa camisa? Porque realmente não dá, cara. Nossa, velho. Tabajara é bom. Olha a camisa do Tabajara. Eu tenho essa daí. Cara, mas a relíquia também é do Tabajara. Puta, eu tenho. Bom, claramente ele é em Maria da Moda, né? Nossa, pelo amor de Deus. Não tem nem o que discutir porque é uma coisa horrorosa. Isso é uma agressão, cara. Sabe bem que se a pessoa olhar pra essa camisa e ficar cega, ela pode processar você? Vamos pegar uma de manga comprida, que é a do Rogério Senne. Rogério Senne. Eu já batei ali, horrível. Do avião. Ah, não. Não, essa camisa é boa. Não, não. Eu fui falar, Diego. Desenhada pelo próprio Rogério Senne, hein? Um artista. Bom goleiro. Bom goleiro. Bom goleiro como artista. E como técnico. Bom goleiro. Ah, há controvérsias. O Rogério Senne desenhou isso? Desenhou, velho. Ele era fissurado em aviões. Tá, isso não quer dizer que isso tenha ficado bonito, né? Nossa, essa nuvem. O que é isso? Isso é nuvem? É nuvem. O que tem a ver nuvem na manga? É porque as nuvens... Sai, parece um vilão de Power Ranger. Não parece? Parece o vilão do Sonic naquela... Do Sonic. Sabe? O camisa de manga comprida normalmente é legal pra caramba. Mas olha isso. Não é só Rogério Senne. Não, pelo amor de Deus, camisa... Olha, o manga comprida. Olha isso aqui, ó. Olha. Caramba. Olha essa do Bayer, velho. É o Bayer Verkusen. Ó, do André Ramalho. Pô, que agora tá no Salzburg. Pô, não é legal? Demais. Olha, não é clássico? Manga comprida não é vida? Linda, linda, linda. Linda? Não é vida? Nossa, o patrocínio da LG ficou bonito também. Olha isso aqui. Essa não é linda? Não é legal? Salado. Muito linda, tá? Muito linda também. Pô, não é vida a manga comprida? Não, manga comprida é pica, velho. Agora é ganhar? Aparece isso aí? Não, já bota ali, né? Eu prefiro passar frio do que usar essa câmera. Não, não, não dá. Deixa no limbo. Não, não. Lei Maria da Moda aparece a do Rogério Senne, que como estilista é um ótimo goleiro. Vendeu quanto? 15? Será? Vamos falar agora sobre Brasiliense Rock'n'Roll. Homenagem ao Dia do Rock, o Brasiliense soltou essa camisa histórica que a ideia partiu do próprio clube, né? Que tinha muitos fãs de Metallica, Sex Pistons, Misfits, ACDC, Ramones. É o Rancid ali, aquela caveira? Também não sei agora. Gente, gente, o que é isso? É, a ideia era o quê? Tinha que ser de Brasília, né? Então, por quê? Porque eles queriam que colocar ali a cidade de Brasília também reconhecida por diversas bandas de rock'n'roll, como... Legião Urbana. Não, os Mutantes não é de Brasília, que é da Pompeia. Pleb Hood. Pleb Hood? Capital inicial. Não é do seu tempo. Paralamas, o sucesso. Pelebrói não sei, é de Brasília. Não, não lembro. Raimundos não era de Brasília, era de Brasília. Caralho, é verdade, velho. Heróis da Resistência. Titãs. Aborto Elétrico, também era de Brasília. CPM 22 e Charlie Brown Jr. Não, esse não. Sabe quem fez o primeiro gol com essa camisa? Aloysio Chulapa. Ah, quase não tem história pra contar. Quase não tem história pra contar. Com essa camisa? Com essa camisa, Vagalos. Gente, deve ser, porque fim de carreira, hein? É, provavelmente era o fim de carreira dele. Ficou marcado na história. Bom, abadazão de rock'n'roll. Ah, claro. Tem uma cara de abadar. Aí vai provocar os caras do rock tudo, né? Vai falar... Abadar, o rock... Abadar é cheio, rock'n'roll. Ah, fala pros caras do rock que hoje em dia tem até bloco emo. Nossa, é em São Paulo, né? É, em São Paulo. Se estivesse no Rio de Janeiro, os caras vão ser tudo... Lenhado. É, esse Lei Maria da Moda também concorre, viu? Você acha que é Lei Maria da Moda? E você, Vagalos? Pô, totalmente Lei Maria da Moda. É, abadar. Respeta o abadar. E o cara... Respeta o carnaval, né? Tem só banda com caveira, tipo, é misto. Isso aqui é Fashion Week, ó. Isso é da Júvia Brava. Isso é Fashion Week. Pelo menos que não tem nada a ver, é o azul. Mas essa aqui é... Qualquer coisa que eu era por trás de ser azul. O detalhe é a... Mas o azul representava... Mas isso aqui não é, isso aqui não é. Não, o detalhe da manga é surreal. Isso aqui é uma guia foda. Isso aí é balada, né? Azul Maria. Balada. Isso aí dá pra... É, dá pra ir tranquilo. Eu vou trazer uma que eu acho balada, tá? Inter de Milão. Vamos falar sobre essa camisa do Adriano Imperador. Sogro? Sogro. Eu acho, hein? Nossa, eu chegaria muito no meu sogro e falaria, Irmão. Que é Inter. Que é Inter. E, ó, mais uma camisa com escudo no meio, né? Mas porque tinha também o patch ali da Itália no canto. Mas é legal. É legal demais. Legal demais. Nossa, deu vontade de comprar ela. Pode pôr em pronto pra conhecer o sogro. Essa do Rivaldo é legal, né? Essa do Rivaldo é legal. Jogou pouco. Histórica, né? Jogou pouco Rivaldo. Essas camisas do Mila são essas, né? Que mais? Vamos de Nigéria? Nigéria 2018. Essa verde aí? Essa verde. Qual que é a história mesmo? A história é, traz referência dos anos 90 e da cultura do país nos anos 90. Então tem essa pegada meio tribal também. Já vejo ela em Milão, no desfile do Milão, de Milão. Pra quem tem labirintite isso, olha. E vou te falar... Pra você ampliar isso aqui, começa... Como que é? Como que é? O 3D, você fica olhando assim? É vertigem. É vertigem. Mas, ó, na época, foram mais de 3 milhões de camisas vendidas na pré-venda. Tanto que ninguém tem essa camisa. Não gostei. Não gostou? Não. Ela tem uma pegada... Pra mim, só duas peças. A manga e o... Gosto muito. Não parece meio Wonderboy? As fases Wonderboy, você tem que ficar pulando o matinho? Lá do Master System? É que parecem duas peças. É a manga e a camisa. Que isso? Eu achei muito linda ela. Tá louco. Não sei. Não sei. Vamos pras categorias. Maria do... Maria da moda. Eu gosto do detalhe da bandeirinha da Nigéria na gola. Maria da moda. Eu desfilaria com ela. Bom, temos aí um problema. Dois opostos assim? Dois opostos. Quando dois opostos se atraem, né? Porque gosto é muito pessoal. Vou fazer um giro, vai. Giro, Fih. Na segunda. Fashion Week. Fashion Week. Eu até tenho ela. Você tem ela? Falsetão, mas tem. Que isso, cara? Que isso, gonzio? Como você fala isso? Não, eu tenho. Que isso, mini gonzio? Tajeão. Fashion Week. Fashion Week. Que é vinho? Curio pra você, hein? Fashion Week. Ih, ficou ruim, esquece. Já vou bater aqui o martelo. Pode falar uma coisa. Nunca mais volto aqui. Eu não conheci o meu sogro com ela. Não. Porque eu acho ela muito excêntrica. Mas excêntrica nem sempre é ruim. É uma excêntrica boa ela. É uma excêntrica pra você desfilar mesmo. Não, e na passarela, na passarela tem coisa excêntrica. Tem, claro. Só tem, né? Só tem. Só tem. Pergunta uma camiseta que você seja bonita. Ou seja, pode ser Fashion Week, pode ser feia. Pode. Não. Obrigado. Grêmio. Grêmio. Grêmio é bravo, né? E é uma do Grêmio especial, né? Que é a camisa do Grêmio de 1996. Você vê como são outros tempos. Tudo meio exagerado, né? É, tudo tipo do grande. Não, tudo grande, né? Tudo grande. Foi feita em tu? Agora, ô, você vê essa gola? Essa gola com esses negocinhos aí? A Manchester United, a Arsenal, tá tudo assim agora, né? Tá tudo assim mesmo. Com a Paulinho, com essa coisa desenhada, né? Cara, eu acho a camisa do Grêmio das mais bonitas do mundo. É linda. Falando sério. É, a camisa do Grêmio é linda, tipo, padrão dela, né? Que é esse tricolor de azul, preto e branco. É que o azul combina muito, né? Nossa, demais. Combina muito. Com o preto, né? Essa fusão é muito legal. E assim, essa é a camisa do bicampeonato brasileiro, né? Por isso que a gente escolheu ela, porque é uma camisa importante pro torcedor do Grêmio. Eu gosto muito, tá? Conheceria meu sogrão fácil. É legal, é legal. Eu usaria com Crocs. Que risca. Pô, é legal, pô. O Crocs, classe preto. Eu entendo também o Crocs. Porque essa coisa é do tudo grande, faz sentido o Crocs também. E você, Magal? Entra, cara, porque eu acho uma das mais bonitas, então eu terei que colocar lá em cima. Mas pra não comprar... Mas não é Fashion Week, não é Fashion Week. Eu conheceria meu soro com ela. Tá bom, vai. Conheceria o soro. Torceria pra não ser íntimo. Caralho. Não, a gente trouxe... Convidado aqui pra levar a pauta. A gente trouxe o cara que coleciona mais camisas no Brasil pra só discordar. É... Essa bonita também. Essa é do espanhol. Essa é do espanhol. Mas, gente, ó, por favor, é brincadeira, tá? O Lai. Então, durante muito tempo ele fez... Já vou soltar a piada. O Vulei, ele só fazia muitos gols. Ele fazia muitos gols na China. Aí depois ele foi pro espanhol e tal. E assim, porra, toda hora ele falou assim... Porra, o Vulei fez o gol. O Vulei fez o... Meu, chegou uma hora que a gente saía do ar, cara. Porque não tinha como. Aí tinha que ter a camisa de quem? Do Vulei. Pronto aí, ó. Muito bom. Muito bom. Bom, bora de... Coríntia. Coríntia? Coríntia. Homenagem ao Torino de... Walter Casagrande. Alô, casão! Alô, casão. Também tem ali a padroeira do clube, São Jorge. E eu confesso que o detalhe do São Jorge me pega. Me pega. Nossa, é linda também. Porque eu acho foda. Foda. Tipo, assim, eu acho que é uma das marcas d'água. Marcas d'águas? Enfim. Marcas d'águas. Marca das águas. Uma marca das águas que, cara, é sensacional, velho. Tipo, todo o detalhe, o desenho, a cor é linda. Mas a camisa é linda. É linda. É linda. Essa daí é fashion week. É fashion week. Fashion week. E você, Magal? Ela tem uma pegada bem fashion. Bem fashion. E lembra do Arsenal, né? É linda, 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 linda. E a camisa do Torino é linda também. A gente vai colocar todas as camisas vinho lá no fashion week. Será? Ninguém usa vinho aqui, tá ligado? Será? No dia a dia ninguém usa. Ninguém usa, mas aqui é linda, né? Não, vamos falar então da última camisa vinho que tem nesse prateleiro, que é a camisa do Madureira. Em homenagem ao Che Guevara. Ah, doideira. Homenagem a 50 anos da excursão do Madureira em Cuba. Que loucura, né? Você sabia disso que o Madureira fez uma excursão em Cuba? Não. Arena Axé. Cara, que a Arena Axé aí fodeu, né? Destruiu a camisa. Não, destruiu. Do nada tem o logo do All E La. E onde tá, né? Não, completamente assimétrico. Não, destruiu a camisa. Por que que não meteu o Che Guevara no meio, como é geralmente a camisa do Che Guevara, ele bem no meio, centralizado? Você poderia até vender a camisa dele, o pessoal comprando achando que era o Che Guevara e depois descobre ele do Madureira. Cara, e no Brasil atual, desculpa, mas uma galera vai entrar em paranoia de ver a bandeira do Brasil ao lado da figura do Che Guevara. Bandeira do Brasil é onde? Ah, tá. Ah, tá ali na manga, né? Tem um pessoal que vai ficar em curto circuito. Mas eu não gostei não, cara. Não gostei. Sinceramente não gostei. É feia. Feia demais. Feia demais, hein? É feia. Cara, mas combina com crocs. Por quê? Por quê? Combina com crocs? Achei que podia combinar. Pô, um crocs... O que quer ver o Che Guevara com crocs? Não, nada. Crocs. Não tem nada a ver, mas achei que combina, pô. Não, não. Eu acho que nem Maria da Moda. Não, crocs. Imagina. Parece que já pegaram a camisa do Che Guevara e falsificaram. Coitado do crocs. Parar de pedir coisa. Lei Maria da Moda. Bom, lei Maria da Moda... Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que muito mais, porque ela realmente parece falsa. Vamos lá. Brasil. Brasil de 98. Ai, cadê? Tienes, tienes. Você não trouxe? Eu não trouxe. O Rafael Sevilha da Globo me deu, antes de viajar, antes de vir a correspondente. Mas quem são seus amigos, cara? Não, na moral, meus amigos são uns merdas. Vamos foder todos vocês, meus amigos. Eu quero camisa. Qual foi um presente legal do amigo seu? Cara, nem lembro. O meu foi um Quagmire, do Family Guy, que o Matheus Canella me deu, porque ficou com pena de mim. Cara, eu acho essa talvez a camisa da seleção mais bonita. É, porque... É linda. Porque a camisa do Brasil é o seguinte, é só não inventar, né? É só não inventar. É só não inventar. Se começar a inventar, é uns relevos aqui, outros negócios ali, não dá certo. Por exemplo, essa... É difícil camisa amarela bonita, viu? Você acha essa... É difícil. Do Borussia Dort, amarela. Não, não é do Borussia Dort, é do Brasil, a última agora. Não, essa daí é disparado. 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 Eu gosto muito dessa última, mas eu prefiro essa. Ah, essa daí é linda. Não, essa daí pra mim é o fino. É o fino, é o fino. E era numa época que a Nike fazia essas camisas, mano, simplistas e bonitas. Tinha uma dolanda de 98 também, maravilhosa. Bom, essa daí... Eu acho que é a proeza de uma camisa amarela bonita. É, então eu conheceria o sogro. Conheceria o sogro. Sim. Porque não é Fashion Week, né? O sogro dependendo... Deus, eu não poderia fazer essa piada. Para, para. Para, até eu bato a artela aqui, para. Camisa amarela bonita. Borussia Dortmund. Féria. Marcio Amoroso. Ah, sempre, né? Linda, né? Essa é bonita. Não, é que esse detalhe é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Ele errou por um, né? Ó, com teu nome, velho. Ele errou por um, né? Errou por um. Ele errou por um. Ele errou por um. É o maior amoroso, pô. Ele ajuda, né? Mas é linda, né? Irado. Foda. Linda. Palmeiras Verde Limão. Credo. Essa eu acho que é uma das camisas mais feias do Palmeiras. Real. Nossa, é muito feia, sério. Cara, Verde Limão não dá. Não dá, velho. Isso aí parece... Verde Limão é muito, como que chama? New Wave. Parece colete de pelada. B-52s. Colete de pelada. É, horrível. Colete de pelada. Colete da imprensa. Aliás, é uma boa KT. Colete de pelada. Colete de pelada é bom. Colete da imprensa, sabe? É isso. Horrível. Não, e tem um porém aqui, né? Se a gente estivesse gravando atrás de uma camisa dessa, tamanho Master Blaster, plus, a gente podia tirar esse croma. Botar que vira croma, né? É, vira croma. Que virava croma, mano. Virava croma. Cor perfeita pro croma. Muito feia. Gola horrorosa. Gola horrorosa. Não cabe um pescoço aí. Se tivesse uma camisa dessa e eu mostrasse, não ia aparecer nada, né? Não ia mostrar nada. Não ia mostrar nada. E, ó, o pessoal falou aqui no roteiro que lembra o Valdívia se machucando essa camisa. Farfou, hein? Se machucou muito com essa camisa. Se machucou muito, fingindo aquele chutinho no ar e saindo mancando. Bom, horrorosa. Valdívia, Valdívia. Abadá ou Lê Maria da Moda, hein? Maria da Penha. Maria da Moda. Maria da Moda. Maria da Moda. Pô, isso não é Abadá, cara. Abadá é outra coisa, né? É colete esse negócio. É. É colete também, mano. Abadá é outra coisa. Horroroso, hein, Magal? Horroroso, horroroso, horroroso. Bom, França. França de 2006. Ih, a camisa França. Ninguém sabe o que eu tava. Eu tenho uma da França azul, clarinha. Eu podia ter trazido também. É boa, mas eu não sei. Linda. O André que for e tenta pegar toda vez que eu uso, não vai rolar. Essa camisa é especial. Essa eu tenho também, horrível. Horrível? Eu gosto muito da bandeira da França aqui no peito. Horrível. Eu acho bem feia também, cara. Muito horrível. Tem um código de barra no meio. É isso, é isso. É, um código de barra. E essa curva? Ah, o que é isso aí? Essa curva que tu quer definir seu corpo, mas meu corpo não é assim, não. É, é. Pra gente não serve isso. Meu corpo, minhas regras. Exatamente. Porra, que isso? Queria ficar desenhando meu corpo, porra? Porra, parece tatuagem de código de barra. Ninguém tem código de barra tatuado aqui, não. Pelo amor de Deus, né? E outra coisa. É mais ridículo. Aí fica desenhando a barriga, porra. É, fica desenhando a barriga. Feia. Mas as camisas da França, quase todas, são lindas. É mesmo. A última da Copa é maravilhosa. Porra, tá linda. Linda, mandaram. Eu quase vim com ela. É Nike. Alô Nike, obrigado, viu? Quando trocaram o fornecedor, ficou bonita a camisa. A Nike mandou essa. E a da Holanda também, né? A da Holanda. Nossa. Alô Nike, obrigado. A da Holanda ficou linda também. Pica. Bom, essa daí, então, vocês odiaram. Eu não odiaria tanto. Eu acho que combina com o Krogs. Eu acho que pode ser um abadá. Não, não tem abadá. Isso aí não é abadá. Abadá é outra coisa. Essa aí seria um abadá se fosse carnaval em São Paulo. Carnaval na... Como é que chama? Na Vila Madalena. Na Vila Madalena. Na Faria Lima. Aí seria isso. Faria Lima. É o bloco na Faria Lima. Esse é o abadá que você tem que usar. Quase é de chais esse abadá. E aí, custa 219. Exatamente. Maria da Moda. Maria da Moda, então. O voto é vencido. Eu acho que eu colocaria um abadazinho. Agora a moja tem seis. Bom, sobraram agora quatro. E eu vou de... E essa aqui? Essa que eu queria que você mostrasse. Dos cruzados? Porra, muito fera. Nossa, essa é pica. Pô, aí eu preciso mandar ele assinar de novo. Preciso pedir pra ele assinar de novo. Quem é? Dracenio? Alex. Alex, pô. Gênio. Gênio. Maravilhoso. Big head. Gênio, mano. Baita cara legal. Baita cara legal. O dia chegou e falou assim, ó, eu trouxe umas coisas pra você. Aí, pô, era uma camisa do Gumball Zaca, do Arce. Nossa. Aí, não sei o quê. Isso aqui. Cara, que foda. Falei, que isso? Você tá me dando? Falei, é que isso aqui é sua. Falei, pô, obrigado. Eu achei que você tinha me dado na camisa do Gumball Zaca. Nossa, velho. Pô, porra. Cara, eu vou te falar, o Alex é um dos meus grandes ídolos do futebol, mesmo nunca terem jogado no Santos. Nossa, é demais. Ele é quadra. Vamos agora falar sobre a camisa do Vasco. Cruzados? O terceiro uniforme de 2011. E qual que é a história, pra ser azul mesmo? Bom, não sei a história dessa. Essa eu sei. Fala, Magão. Na época do Vasco da Gama, né, grande herói português, é da época dos Cruzados, né, que saíam pela Europa catequizando todo mundo. Inspirado nos mares. Cara, assim é muito legal. Simbolizar o domínio dos bares do navegador Vasco da Gama. Estudou metade, nota 5. Foi quase. Foi quase. Não acertou. Tipo, meio certo. Meio certo. Meio certo. Cara, talvez eu tenha errado por meio século as histórias. Não, mano, uma loucura, né, porque foi uma collab com a Cavaleira, que era uma loja de roupa... Ainda é, né? É, ainda é. E uma loja de roupa alternativa, descolada e tal. Eu acho pica, mas... E aí fez essa parceria aí. Eu acho pica, mas eu acho... Não tem nada a ver com o Vasco, eu acho, tá ligado? Então, a cor é estranha. O azul, o problema é o azul, né? Podia ser preto. O bagulho parece um negócio templário, tá ligado? Mas o preto com a Cruz assim, acho que ficaria muito forte também, né? Ficaria muito forte. Não sei, eu preferia talvez preto. Não sei, mas com certeza seria preto por causa do Vasco. Não, e outra. Eu acho que o que pega. Cara, a camisa do Vasco é linda, né? Tá maluco. A faixa ali é linda. Vocês são loucos. É linda. Ele sinto segurança. Então, pra mim, não existe terceira camisa do Vasco. Você não tem jeito de falar. Você não tem jeito de falar, você não tem. Você não pode falar. Ele é um flamenguista fajuto. É, não pode falar. Você vai ver quando a gente for falar da Alemanha aqui que tem, que ele vai ficar falando merda. Mas assim, normalmente camisas azuis são lindas. É, eu colocaria em combina com o Crocs. Só porque não tem nada a ver com o Vasco. Pode ser. Porque eu não acho ela feia. Eu colocaria em combina com o Crocs em homenagem ao meu grande amigo vascaíno, Maurício Osório, que inclusive sai de casa, de Madureira, onde ele mora. De Crocs. Lá da Rua dos Artistas, ele sai caminhando com o seu Crocs pelo bairro. Parabéns pra ele. De Madureira não, de Tijuca. Andaraí. 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 O que que é? Salgadinha? É isso? Andaraí. E na Salgadinha, é isso? No tempo que eu não jogava no Andaraí. É que Andaraí, Tijuca, é tudo perto dele. No tempo que eu não jogava no Andaraí. Bom. Vila Isabel. Camisas azuis são legais. Combina com o Crocs. Combina. Essa aqui combina com o Crocs? Azul, falando de azul. Caraca, mas mano, é muito doido isso. É uma camisa foda assinada por todo mundo. Qual amigo te deu essa camisa agora? Richardlinson, quando eu tava no... Ah, mentira. Sério, eu amo pombo. O pombo que mandou. Ele não quer ser um amigo, não. Na falta de um, ele mandou duas. Tanto que você é amigo dele. É mesmo? Ah, eu uma sorteei. Eu acho que eu me arrependi depois, sabia? Não, vende. Ah, desculpa. Vende. Cara, se eu vou vender essas camisas... Eu acho que eu... Você pega um apartamentinho onde? Aqui em São Paulo? Opa, pega nos jardins, eu acho. Cara, mil camisas. Mil camisas? Cada uma vale o quê? Uns quatro pau, dependendo da camisa. Porque é, por exemplo, essa assinada. Quer que eu te ajude? Então, eu tô numa fase, assim, de... Como que é? Desapego. Vamos pra da Alemanha. Da Alemanha. Essa é pica? Ah, pica. Por que eu não trouxe? Eu dobrei ela hoje, agora pra vocês virem pra cá. Essa é linda. Ela é a cópia do Flamengo. Cópia linda. Puta, linda, linda. Da Copes 2014, né? Sim. Linda. É linda, mas remete a algo muito triste. Que é o Flamengo. Que é o fim do futebol brasileiro. Ah. Que é o 7x1. Cara, essa camisa é linda. Mas, assim, na mão, ela tem um tecido meio estranho. Ela fica meio... É mesmo? Jura? Meio moleiga, sabe? Quando você veste, ela não veste direito. Não tem revelinha, relevinho, não? Não, ela é meio caidona. Sabe o que me lembra essa camisa? Mas é linda. Quando lembra o Neuer, o Podolski, o Schweinsteiger na Bahia se divertindo. Sim, velho. Como é um Brasil, depois vai lá 7x1. Ah, eu amo o Brasil, 7x1. Eles acham ela muito foda. Linda, 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 maravilhosa. É bonita essa camisa. Os detalhes brancos são muito bem colocados também na camisa, as listras. E aí do Gustavo Hoffman, que estava cobrindo a Alemanha. Linda, linda. É, mas as camisas da Alemanha, hein? São lindas. São lindas. Aquela toda branca, toda preta. E a zentiga também é boa, aquela verde. É muito de raca. É ruim de raca, viu? É ruim de raca. Bom, conheceu o som ou Fashion Week? Não, não é Fashion Week isso. Fashion Week é a próxima. Qual o próximo? Eu estou com medo. Qual o próximo? Pois é, tem duas ali meio esquisitas. Não, eu iria conhecer meu sogro. Tá bom, sogro. Conheceria o sogro, o Brado. Bom, almoço de domingo. Se Deus quiser, eu vou namorar uma flamenguista, senhor. Vamos para a da Croácia. Ó, Croácia 2022. Qual que é o problema para mim? Todos. Parece um Tetris, que o cara não sabe jogar Tetris. Tetris é Tetris total. Ele errou tudo. Ele conseguiu perder no Tetris. A minha avó era péssima no Tetris. É isso que eu ia falar. Minha cozinha no Tetris. Mas ela gostava. Não é isso. E ela levava o negocinho, o Game Boy lá, o chama, tinha um monte de modelo. E ela levava para o banheiro, cara, para jogar o Tetris. Mas tudo bem. Tadjão, procura aí a da Croácia 2018. Porque aí é diferente. A camisa da Croácia 2018, ela não era desfalcada de quadrados. Era outro tipo de... Era a toalha. Não, é a toalha, mas pô, é legal essa toalha quadradão. Mas a azul desse ano é legal. A azul desse ano é legal. É legal. Essa é legal. Essa é pica. Essa é legal. Essa parece aquele filme do cara que entra no videogame, como é que chama? Player 1, não goiando. Puta, eu tô ligado. Tron. Tron. Exatamente. Parece Tron Legacy. Essa é legal. Agora a outra, a vermelha é desse ano. Aí é desse ano. É porque assim... Parece o QR Code. Eu já... Não vou dizer assim, QR Code. QR Code. Que não lê, né? Você vai lá e não vai pagar porra. Quando você tinha computador em 2000, pegava vírus, ficava os negócios que parecendo. Eu acho que era isso aí, exatamente. Isso também. Pixel. 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 Alô, Nike. Obrigado, viu? Eles mandaram a camisa pra eu provar, fazer fotos antes da Copa. E aí, a camisa já era feia. Aí chegou o GG, cara. Aí não veste mesmo, né? Aí você pega um grampo, prendedor de roupa, não sei o quê. Tomada lá pra casa, fica até apertado. É, mas não rolou. Aí não rolou. É, cara. Eu acho que, inclusive, das seleções que a Nike lançou dessa última Copa, foi a mais feia. A mais feia, a mais feia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. É gosto. Ninguém é perfeito, a gente. É gosto. É gosto. Pode errar. Exato. Bom, vamos pra... Não existiriam as camisas lindas se não existiam as feias. Exatamente. Porque isso é um padrão. Abadá? Abadá total. Abadá. Abadá total. Essa é feia. E pra finalizar, temos uma que eu gosto. Clássica. Por isso que eu deixei. Então, precisamos conversar sobre. Clássica. Do Rooney. Do Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Van Nistelroen. Precisamos conversar sobre. Berbatov. Essa, 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 essa. Manchester United. Essa é horrível. Como assim, essa é horrível? Essa. As camisas do Manchester United são... Você não falou que ia ter uma Fashion Week ainda? Que você falou que ia ter? É. Eu fiquei achando que era Croácia ou essa? É, não. Essa aí é horrível. Nossa, eu acho linda. Essa me lembra o Vélez Sárfio. Essa é horrível. Por quê? Não dá, não dá. Você não gosta da faixa no peito. É, não rolou essa gola preta, não sei. Todas as camisas do Manchester United são lindas. Todas, mas essa daí não dá. É, olhando agora, essa parece o Angry Bird vermelho. Os olhos não pegam aí. Não dá, essa não dá. Nossa, gente, eu gosto muito dessa. Essa é horrível. É, eu lembro, ó, o roteirista colocou aqui o formato em V do preto no peito da camisa desagradou os torcedores dos Diabos Vermelhos na época. É, aí a gola é redonda, o negócio é um bumerangue, eu não sei, eu não... Cara, eu podia ter que trazer, eu tenho tantas camisas do Manchester bonitas. É, e é um tributo para a equipe de 1909 e 1910, ano de criação do clube. É, ok, parabéns pela história. Nossa, homenagem aí, é horrível. Belíssima homenagem, todo mundo lembra. É horrível, né? O Manchester United de 1909 e 1910, marcou uma geração, né? Marcou uma geração, velho. Manchester United. Imagina. Meu, tinha uma época, logo no começo do futebol, quando eu cheguei no futebol, não vai ser tanto tempo, já teve, sei lá, 20 anos. Ah, vai fazer 20 anos esse ano. Puta, tô velho, hein? Caralho. Aí o Paulo Andrade foi fazer uma brincadeira, eu não tinha percebido que todas as camisas, que eu usava, o time perdia na rodada. E começaram a fazer VT disso, né? Virou uma vinheta, uma audição do Alex Tisseng. E era assim, coisas meio surreais, assim, tipo, a Juventus perdia para a Regina, que era líder contra a Lanterna. O Barcelona perdia para o Lanterna do campeonato, com dois gols do Ricardo Oliveira, sabe? Uma coisa meio surreais, assim. E a maldição caiu, começou, aliás, começou no Arsenal e Manchester United, porque o Arsenal era daquela época da invencibilidade. E perdeu para o Manchester por 2x0 com um dos gols do Randy Rooney. Puta, aí quase caiu para trás. Tipo, realmente... Realmente não deu certo, realmente... Mas, puta, aquela Apple Arsenal tinha um time máximo. Era um time máximo. Saudades naquele Arsenal, se bem que esse Arsenal de hoje também está jantando. Ah, está legal. Só que parece, parece com camisa de tio, isso, com aquelas polos. De tio? Tio, de tio. Compre aquelas polos feias. E bora para dentro de jeans. E com um cinto. E com um cinto. Não parece? E aí vai... É sogro, né? Aí você vai na casa dele e no domingo ele está de sapato social. Sapato social, jeans claro. E um Apollo dessa. Um Apollo meio esquisito dessa e com um cinto marrom. Você vai lá... Não tem essa cara? Aí você vai lá e usa aquela camisa do Atlético Mineiro. Não, tá bom. Agora você já me convenceu. Porra, é horrível. Combina com o sapatênis, que seria um crocs. Combina com o crocs, você acha? Ou abadazinho? Abadá não, acho que é... Essa é abadá, não. Combina com o crocs. Vamos só dar, vamos dar uma moral pro crocs. Tá bom, combina com o crocs. E assim a gente encerra a nossa prateleira. Palmas! E essa aqui? Essa do Napoli. Campeão? Campeão? Campeão desse ano? Nossa, a manga comprida é pica. Nossa, deixa eu ver, deixa eu ver. Não é demais? Olha, o Kribari que jogou lá há um tempinho. Mas ó, essa aqui é demais. Eu tenho uma do Napoli dessa época, mas é a azul principal, né? Mas não é demais? Azul Marinha é foda, né? Esse patrocínio da Letra. E eu ia mostrar essa aqui que tá no saquinho. É, essa daí... Tem um problema aqui. Domingão? É quase. Essa aqui eu ganhei... Essa eu ganhei junto com a camisa do Maldini. Lá do Fernando Liscano. O cara deu a camisa do Maldini. A bola de 82 é essa camisa, a camisa do Leonardo. Só que elas têm o mesmo problema. Depois de 20 anos, os pés começaram a soltar. Aquela lá eu consegui recondicionar. Essa daqui, não. Porque ó, tá soltando, tá colando tudo. Nossa. Vocês vão entender por quê. Meu, vai soltando tudo, né? É uma pena. E assim, aí você bota pendurada, aí cola na sua camisa social. Aí você dobra e ele cola. É uma merda. É uma cagada que não tem tamanho. Olha a redinha, velho. Meu, olha isso aqui. Olha isso aqui. Camisa foda. Eu acho que as minhas meninas são muito lindas, Kai. Ele assinou aqui no número. Nossa. Ele assinou no número. Como você vai recondicionar isso? Esse dia tava pendurado no guarda-roupa. Aí ele começa a grudar em tudo, né? Inclusive no guarda-roupa. Você deixa na ponta, você encostar muito, ele gruda no guarda-roupa. Você encostar na camisa, ele gruda na outra camisa. Pô, virou uma cola, né? Mas olha que legal. Linda. Linda? Nossa, muito foda essa cagada. E a errada, né? Eu tô quase pra recondicionar. Olha a redinha, mano. Não, é maravilhosa isso. Me lembrou a da seleção brasileira de 2002. Olha isso. Olha isso. Que os caras ficavam todos perdidos. No Couch. Liga Couch. Nossa, muito louco isso. Não é maravilhoso isso? Que isso, Alex? Fashion Week, né? Pô, uma baladinha com uma manguinha. Não, na moral, palmas pro nosso convidado, Alex Tseng, que trouxe um acervo fera. Mano, sensacional, hein? Mas eu continuo aceitando. Alô, Nike. Alô, Nike. Alô, Nike. Não, eu vou te dar uma da Nike, gente. Eu vou te mandar uma... Eu vou te mandar uma... Na próxima leva, eu pego uma e vou mandar entregar lá na ESPN. Eu vou te mandar uma do Macecite que o diretor Chortin trouxe pra mim. Não, mano, também aceitamos, aceitamos. Magalzão, muito obrigado. Viraldo, eu que agradeço. Mais um prazer mesmo. Mais um prazer mesmo. Alex, sensacional. Obrigado. Alex, muito obrigado por colar com a gente. Obrigado. Inclusive, se você quiser divulgar onde você tá, seus programas ali na ESPN, Ah, podcast Futebol no Mundo. É, podcast é bom. Futebol no Mundo virou podcast, um dos podcasts de esportes mais ouvidos no Brasil. Segunda e quinta, comigo, com livro, com Gustavo Hoffmann, com Vertozzi, com Jean Oddi. Tamo lá, sempre. Maravilhoso. No YouTube e também nos principais tocadores. E mais camisas lá no Alex Seng, oficial no Insta. Irado. Ó, quatro nomes fracos, ele falou, né? Do podcast. Ah. Fraquinho. Pessoal nem sabe muito de bola, não. Ó. Eu vi o Queto. Eu faço que nem você, não falo nada. É isso. Eu fico só lendo o release. Eu só vou aqui, ó. Só vou jogando aqui, ó. Joga e joga. Demorou, ó. Pega um passo. Você aí em casa, deixa nos comentários sugestão de tema, aquele like, aquela corneta, se você concorda, discorda. Próximo domingo, tamo de volta com o Prateleira. Valeu! Valeu, galera! Tchau, tchau.